Minha tropa passou de carro, o bicho de bar que nó cai pra pista Passa a visão no rádio E o baile tá fluindo com o comando do Mengô E o boné pra trás das patricinha Tão querendo sarra na glock do pai Sarra na glock do pai É ninguém do que der Fecha peita de mulher O espirito santo nóis comanda Baile na favela tem todo fim de semana Toque na cintura, chamativo de piranha O lugar faz gesto que as Patriciãs amam O espirito santo nóis comanda Baile na favela tem todo fim de semana Toque na cintura, chamativo de piranha O lugar faz gesto que as Patriciãs amam O espirito santo nóis comanda Baile na favela tem todo fim de semana Toque na cintura é chamativo de piranha O lugar fajeste que as patricinhas amam O DLD da favelinha, só putaria de timada pra eles Arthur de AFC Na tropa passou de carro, bicho de baquina Não cai pra pista, passa a visão no rádio Que o baile tá fluindo com o comando do Mengo E o boné pra trás das patricinhas Tão querendo sarra na glock do pai Sarra na glockada do pai Do pai Do espirito santo nós comanda Baile na favela tem todo fim de semana Toque na cintura é chamativo de piranha Do lugar fajeste que as patricinhas amam Do espirito santo nós comanda Baile na favela tem todo fim de semana Toque na cintura é chamativo de piranha Do lugar fajeste que as patricinhas amam Do espirito santo nós comanda Baile na favela tem todo fim de semana Toque na cintura é chamativo de piranha Do lugar fajeste que as patricinhas amam Do dld da favela tem todo fim de semana Do dld da favela tem todo fim de semana Do dld da favela tem todo fim de semana Só putaria eu te manda pra elas Arthur de AFC Pois não! Do dän pelo 23 mundo Do solar indicate-se que é uma belação Do mar chapitura e sombra O que é isso?